Começou o mata-mata da Série B do Campeonato Catarinense. No primeiro jogo das quartas de final, Caravaggio até tentou, mas não balançou as redes no Estádio da Montanha. Dia de jogo no Estádio da Montanha é o momento da comunidade se unir mais uma vez. Torcedores de todas as idades presentes. O Enzo, de 4 anos, já está vivendo essa paixão e aprendendo como toca a barra que empurra o azulão. Trouxeram o netinho, é festa da família de aqui no Caravaggio? Sim, hoje é. Ele já queria vir no jogo, né? Então, como o meu filho é um do pessoal da torcida ali e tal, organizador, né? Então, trouxemos ele hoje para fazer uma festa conosco aí. Todos envolvidos para a decisão de 180 minutos. Agora, a Série B do Catarinense passa a ser disputada no mata-mata, exigindo preparação tática e mental. O jogo começou muito estudado. A primeira chance chegou só aos 15 minutos com o Nação. Os visitantes seguiram atentos e aproveitaram uma bobeada da marcação do Caravaggio. Num ataque rápido, a bola sobrou na direita para Otávio, que chutou no canto do goleiro Diego. O Caravaggio lançava muitas bolas que não levavam perigo real à meta do Nação. Os primeiros 45 minutos do maior jogo da história do azulão foi de pouco futebol. A gente não estava num momento bom no primeiro tempo, não estava precisando um pouquinho mais trabalhar essa bola pelo meio, buscar esse controle do jogo, que é o que a gente sempre implementa, a gente sempre busca incentivar os atletas. Não estava acontecendo, a gente estava abusando de bolas longas, né? Não é o nosso jogo. Após duas mudanças no intervalo, o Caravaggio começou pressionando o adversário no segundo tempo. Rian teve chance de cabeça. Igor Candiota também. E o camisa 5, Bruno Ritter, de fora da área, se lamentou pela bola que não entrou. O Nação explorava o contra-ataque e só não ampliou o marcador por displicência. A pressão dos donos da casa continuava. Bruno Ritter mais uma vez tentou e quase marcou um gol de placa. Todo o ímpeto apresentado pelo Caravaggio aqui no Estádio da Montanha não surgiu efeito e o time saiu com a derrota em casa. Tudo fica para a decisão lá em Joinville, onde o azulão precisará de dois gols de diferença para conseguir a classificação às semifinais do campeonato catarinense da Série B. O que é ideal é que a gente já parte de um sentimento de que não tem nada perdido, né? Pelo que a gente fez aí no segundo tempo, não tem nada perdido. E futebol, a cada jogo a gente trabalha a sua mentalidade, o seu jeito de jogar. E o que é mais importante, a gente sempre tem uma oportunidade de recomeçar. E a gente vai ter essa oportunidade de estruturar esse jogo para tentar essa virada aí. Vai ser difícil também, mas a gente vai lutar até o final. Para o jogo de volta, Pedro Paulo, o técnico da nação, pretende trabalhar com a vantagem inicial, mas sem se acomodar. É, você tem que jogar o mata-mata, né? Então, aquilo que o mata-mata propõe. Então, agora, no momento, a gente está com uma vantagem, nós não podemos nos escorar nessa vantagem. Mas temos que ser inteligentes e jogar em cima daquilo que a próxima fase do mata-mata propõe para a gente. Então, a gente vai em casa também agora, mas vamos propor hoje. A gente vai em casa também.